Hoje, antes da gente fazer qualquer coisa, nós vamos ver uma pequena obra de arte que foi editada pelo Matheus. Você vai apresentar? Fantástico. Ainda mais que tá chegando a eleição, né? Muito... Tá chegando a eleição e é simplesmente perfeito, assim. Então eu vou começar o dia com essa obra de arte aqui do Matheus. Muitos de vocês já devem ter visto isso aqui, cara. Se prepare pra ver mais 3 bilhões dessas ao longo dos próximos meses. Deixa eu colocar aqui pra gente. Não sei se vocês já viram essa obra de arte em algum momento, tá? Que é a propaganda eleitoral genérica. O Matheus foi um dos editores desse rolê. Esse rolê foi no curso, foi na faculdade do menino, tá? Deixa eu só confirmar no mixer de áudio aqui que tá saindo. Segura essa pedrada. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, Eu falo pausado, pra que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, Eu preparo uma frase de efeito pra finalizar o discurso. Frase de efeito. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação De que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele E falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato E vou apresentar também a sua plataforma. Não é laranja à toa, né? Esse laranjinha aí não é à toa. Deve parecer, claro, inovadora. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias pra saúde Apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emborrada dos problemas da gestão atual E de repente eu sorrio Lembrando que o candidato vai melhorar a situação Aumentando o número de... Agora é a hora do dingo Pessoas felizes se dando as mãos Agora é a hora que eu finjo Que pra apoiar não ganhei um tostão Jovens sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos Belas imagens de uma cidade antes do refrão Todo mundo Candidato Número do candidato Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato Número do candidato Recortes de jornal destacam manchetes de acordo E a locução afirma que a campanha está na boca do povo Elogio, só elogio Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar Elogio ao candidato, né? Elogio, elogio, elogio Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido Dando apoio ao candidato Apoio Apoio, apoio Apoio ao candidato Muita apoio Muita apoio A musiquinha Apoio ao finalizar Eu digo que acredito no candidato E completo com algo emocional e redundante Como A cidade é linda E pode ficar ainda mais linda Ainda mais linda Começa agora o programa do partido com orçamento baixo Cinema absoluto, tá? Simplesmente cinema absoluto, cara Cara, a filmagem de baixo pra cima A filmagem de baixo pra cima Ó, velho Partido do orçamento baixo, cara Mano, é muito bom, ó, cara É espetacular, cara Espetacular, cara Isso aqui é uma obrinha de arte, velho Obra de arte Tem 11 anos essa porra, cara Isso aqui o Matheus editou quando tava na faculdade, cara Tá É impressionante, cara Joia, joia Perfeita, cara Perfeita Diamante Na melhor lapidação, cara Tio, você votaria no candidato? Achei ele bom demais Com certeza, né? Apoio Muita apoio Apoio ao candidato? Apoio Muita apoio Tá Ó, velho É É maravilhoso demais Tá Maravilhoso demais, cara E pior que é isso, velho Toda eleição é a mesma merda, cara Quem trabalha com edição de vídeo, cara Já trampou em edição, velho Já fez esse mesmo vídeo 732 vezes, cara Saca? Saca 732 vezes, cara Então, assim Né? Vou nem Nem comentar Porque Cês tão acostumado, cara E o jingle é foda, cara O jingle é foda, velho O candidato Número do candidato Ficou muito bom, cara Ficou muito bom, velho Ah, eu acho Já tá eleito, né? Já tá eleito Ainda mais com o jovem Com os hormônios A flor da pele Não tem Não tem como, cara A partir do momento Que tem um jovem ali, né? E ele nos transpira E ele nos transpira toda a sua confiança De jovem genérico branco Aí, meu irmão Acabou Acabou Não tem mais o que falar Apenas sentir O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma Das sociedades Aonde ele Colocar os seus tentáculos Que se baseiam Na expropriação E na exploração Do homem E ele é Falha Falha E falhará Falha Tirei o doutorado Minha mão no seu pau, sabe? Falha 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 Falha